Olha só amigos, a novidade de hoje é boa! Estamos aqui no Rainbow Six Siege para gravar esse vídeo. Vocês gostam muito e eu não gravo tanto assim porque dá um trabalho desgraçado. Mas eu vou pegar firme dessa vez. Eu quero gravar muito rápido, eu quero cobrir todos os agentes no nosso Guia de Agentes! E pra comemorar, né, que eu tô aí gravando o Guia de Agentes, a gente vai gravar com os personagens novos, se jovem. Eles saíram faz pouco tempo, tem que tá lotado de guia. Essa é a minha opinião, é como eu tenho um desempenho bacana com ambos os personagens. Mas o de hoje eu vou trazer, vamos ver, Blackbird ou Valkyrie? Eu sou a melhor Valkyrie, o melhor Blackbird do mundo, viado. Vamos de Blackbird? Eu gosto mais do Blackbird. Então é o seguinte, vamos estudar primeiro de tudo no Blackbird as características dele, certo? Ele tem 2 de blindagem e 2 de velocidade, o que faz dele um personagem mediano, né? Então ele é muito versátil por ser não tão rápido, mas por ter uma boa velocidade e por ter uma boa armor. O ponto é, quando você colocar o gadget dele, sim, que é a grande alma do Blackbird, que é aquele gadget em cima, né, aquele escudão, ele vai ficar muito mais pesado. Então a blindagem dele continua a mesma, porque é o mesmo dano que ele vai tomar no corpo, porém a velocidade dele passa para uma bolinha e ele não leva headshots frontais, tá? Vamos dar uma estudadinha aqui no loadout dele. O Blackbird, ele tem duas armas, ele tem a MK17CKB e ele tem a SR-25. A SR-25 é um rifle, ou seja, ela é single shot, você vai ter que ficar dando vários cliques para atirar com ela. Não é uma boa opção, tá? Oficialmente, a MK17 é uma excelente arma. O maior problema dela é a capacidade de ser de 20 tiros, mas, consequentemente, você tem na outra aí a taxa de um tiro, né? Então foda-se. O tempo inteiro você tem que recarregar a MK17, isso que é ruim. Dois tiros no peito da SR-25 derrubam o cara, se não for varado, né? Se pegar no corpo dele. Então vale a pena. De arma secundária, ele tem a D-50, que também é uma arma muito bacana. A Desert Eagle, né? Que o pessoal chama, tá com recoil bacana e tal. Enfim, vai ser nerfada logo menos, mas é uma boa pistola. Pelo menos pra brincar. Não é o ideal, mas pra brincar ela é bacana e ela não tem a vantagem do gadget. Daquele escudão. Certo! Outro ponto a se falar, então aqui são os gadgets. Ele tem a carga de demolição e ele tem a granada atordoante. Você não precisa da granada atordoante em muitos dos casos, tá? Então, sempre use o carga de demolição. O ideal é que você seja o cara do time que vai ter a carga de demolição. Você dificilmente vai entrar pela porta que você usar a carga de demolição. Mas você vai usá-la pra muitas situações, que nem eu vou tentar mostrar aqui na nossa partida. Beleza? O headgear dele é bem simples. Eu gosto de pegar esse brancão aqui, que chama bastante atenção. Mas também não é uma boa ideia. Às vezes você pegar um mais camufladinho, vale a mais a pena. Mas eu gosto desses bagulhos mais coloridão e tal. Beleza, manos? Então eu vou gravar apenas os rounds de Blackbird. E vamos ver se eu consigo fazer um guia de classe bacana para vocês. Eu sou um idiota? Sou sim. Esqueci de explicar como que você vai usar a MK17. A gente vai ignorar a SR-25, tá? Eu não gosto dela. Se você gostar, você pode... Fica à vontade de fazer um guia você também, mas eu não gosto. Bom, vamos lá. Você vai colocar... Você aqui tem a opção de miras ou a mira holográfica ou a mira laser, tá? Eu oficialmente não recomendo a mira ACOG nesta arma. Beleza, mano? É uma dessas duas. Ou é a holográfica ou é a laser. Ambas são muito boas. Eu particularmente gosto mais da holográfica, mas se você gostar mais da laser, vai fundo. Beleza, mano? Eu acho que funciona melhor com a holográfica. Fica a minha dica, pessoal. Dicando. Você não vai colocar silenciador porque você vai fazer barulho para entrar. Ponto final. Não vai colocar corta a chama porque foda-se. Você não está planejando esconder de onde vem o seu tiro. Você vai tancar o tiro que vier em você. Então você pode colocar o compensador que ele vai segurar muito mais o recoil. O compensador joga a arma na direção oposta do recoil da arma. Ele mantém a arma um pouco mais estável. Beleza? Você obviamente vai colocar o cabo vertical. Ele vai te ajudar bastante. Não coloque modo laser. Não tem muita necessidade. E você não vai usar hipfire. Beleza? Estampa. Tem algumas estampas bem bonitas para colocar. E vai de cada um, né? Do gosto de cada um. Tem corações. Tem muitas estampinhas bacanas aí. Isso é muito foda-se. E eu gosto de usar o meu chibi do Blackbird. Porque combina com a minha barba antiga. A nova não, que está curta. Mas a antiga era assim. Bom, enfim. Vamos lá. Agora sim vamos para o vídeo. Desculpem não ter explicado o loadout da arma. A secundária, foda-se, tá? Deixa ela do jeito que está. Não coloca módulo também, não. Vamos então para o jogo. É no Ice Lake. Então demos sorte, amiguinhos. Já pegamos o Blackbird. Fica a dica. Decora mais ou menos a posição do monitor que está o Blackbird. Porque está muito difícil de pegar ele. Deixa o seu mouse mais ou menos próximo aqui. É mais ou menos no canto esquerdo central da sua tela, o Blackbird. Então você deixa o seu mouse mais ou menos na região. Na hora que você ver que for atacar. Na hora que liberar, você clica nele e pega. Beleza? A minha arma já está personalizada. Eu não vou mexer nela. A gente vai usar a mira holográfica mesmo. Os caras do outro time, ou do meu time, eu não sei, acabaram de matar o refém. Talvez eu tenha caído num server troll. Vamos torcer para que não. Simbora. De tudo, carrinho é aquele negócio. Você não vai precisar tanto do carrinho. Então se você conseguir localizar o refém com o seu carrinho na sua equipe. E posicionar ele bem, já vai te ajudar. Aparentemente eles estão aqui no primeiro andar. Então a gente vai evitar o trabalho tão mesmo. Porque já perdeu ali o carrinho do Blazing. Eu ouvi primeiro andar, né? Vamos ver se está cozinha. Qual a chance? Cozinha. Beleza. Esse é um dos piores spots que você poderia ter pego para ir de Blackbird. Blackbird, o ideal do Blackbird é que você pegue lugares altos. Que você consiga fazer o rapel, tá? É isso que ajuda muito você a ter vantagem. Qual que é o conceito do Blackbird? É você estar protegido do queixo, mais ou menos, para baixo. A sua visão vai ter que pegar um pouquinho. A gente vai dar a volta no prédio e vamos lá pela cozinha. Vocês estão vendo que quando você começar vai sem escudo mesmo. Escudo de longe não vai te proteger de muita coisa. E o pessoal está tomando marotado. Tomou marotado ali. O maluco passou. A gente vai tentar ser rápido aqui para subir. Pode dar merda, mas eu acho que vai dar tempo porque o cara ali está preocupado. Beleza. A gente vai correndo direto aqui para a cozinha. É a melhor alternativa nesse momento. Torcer para não tomar marotado aqui de cima. Mas tem que tomar muito cuidado, tem que lembrar que você tem um escudo, querendo ou não. Então, beleza. Chegou perto do spot, você vai colocar o seu escudão, certo? E aí é aquela parada que eu falei. Você vai ficar o tempo inteiro na janela assim, certo? Ó, sua mira vai ficar um pouquinho acima do negócio. Dá um tapinha e colocou. Beleza? Esse é o processo, mano. Viu? Tanquei. Tanquei coisa para caralho. Tem que tomar cuidado porque o escudo dele quebra. Tem que tomar mais cuidado ainda porque você tem pouquíssima munição. Beleza. Então, vamos aqui, ó. Beleza. Fizemos a nossa parte. A gente vai tentar se afastar agora para recarregar. Por quê? Porque você tem que recarregar o tempo inteiro com este cara. Ele só tem 20 tiros na arma. Beleza? Esse é o esqueminha do Blackbird, mano. É agachou, mirou, tá? Porque só assim você vai tancar o tiro. E colocou a cara. A gente vai pescar o máximo possível. A gente não tem que ter pressa aqui. Tomar cuidado, obviamente, com o C4, como todo bom escudão. Sempre mirado. Volta para o Clash. O cara veio no Rainbow Six e pediu para voltar para o Clash. Eu estou com bastante medo de colocar a cara aqui. Então, a gente vai se afastar. Sempre mirado, certo? E tentar vir por aqui. Beleza. Vamos por aqui agora. Ah, o cara me pegou pelas costas. Eu sabia que ele ia fazer isso. Foi muito inteligente. Mas deu para mostrar para vocês. Este é o conceito. Você vai agachar. Olha, ele foi, mano. Um Hulk ruxou. Tem noção? Puta, é muito azar, mano. Os caras estão fazendo a cao e fizeram a cao, né? Deixa eu ver se meu time ainda vai ganhar. Mas, pelo jeito, não, né? Dá para ir, dá para ir, peixe. Não se preocupa com o Clash, não, querido. Vamos ganhar. Boa senhora. A melhor do cara está tremero. Mais do que o meu coração, de vez. Não põe a cara nesse buraquinho, não. Você vai tomar, você vai tomar. Boa, peixe, caralho. Ganhamos. Beleza. Mas não importa. Era só para vocês verem onde a gente coloca a mira. Beleza, manos? Então vamos para mais um round de Blackbird. Bom, galera. Voltamos aqui. Eu acabei de pedir desculpa para o meu time porque eu estou dominando a Valkyrie e o Blackbird. Sim, Valkyrie. Próximo guia de classe. Se prepara para o que é de Valkyrie. Oh, my God, peixes. Olha, esse lugar é excelente. Mas você gostou de jogar de Blackbird aqui. Manos do céu. Vamos só ficar de olho com o nosso carrinho. Já descobriram? A gente precisa... Embaixo é horrível, né? Não vamos embaixo de jeito nenhum. Tá, droga. Não deu para de brato. Vamos evitar ir embaixo. Vamos por cima. Que em cima vai ser a nossa vantagem. Beleza, manos? O esquema do Blackbird é o mesmo. Agachadinho. Quebrou a pontinha da janela. Eu vou forçar em cima lá, mano. Vocês podem engarar, gente. É melhor a janela, se você quiser a janela. Então, beleza. Vamos lá. Já vou colocar aqui porque esse mapa é uma merda. Para tomar uma marotada aqui tem que ficar ligeiro para cacete. Então, beleza. A gente já tem a nossa janelinha aqui básica nesse ponto aqui. Vai chegar aqui pertinho. Nossa, tem que tomar muito cuidado com a marotada aqui porque para tomar uma marotada aqui é dois palitos. Tô mirado. Dei o tapinha. Tô mirado. Tô mirado. Não tô tomando. Não tô tomando. Beleza. Peguei um pouquinho mais. Beleza. Deitamos um ali, ó. Acho que o Brother ali matou. Ok. Cover de um lado. Cover do outro. O ideal aqui vai ser meter um drone. Vou tentar dronar. Vamos ver. O Milestone ali deitou o cara que eu matei, eu creio eu. Opa, aqui já tá tudo quebradinho as janelinhas. Foi ele mesmo. Não foram. Entrei na loucura mesmo, quase rodei. Beleza. Fudei uma Valkyrie. Já ajudei o time, já dei uma vitória praticamente. Fudei a Valkyrie, GG. Eu falo que as câmeras dela estão aí, mas me livramos da 12. Ó, tô com o corpo coberto, entendeu? Corpo cobertinho aqui. Plantamos. GG. Corpo coberto aqui atrás, ó. Não preciso fazer mais nada. Mais um levado. Vocês viram como é bom ter dois tiros? Eu não sei qual dos tiros pegou na... Ah, não deu, malandro. Eu tava com o corpo um pouco aberto. Tá aqui, ó. De frente pra mim aqui, ó. Boa time. Porra, é muito OP, mano. É muito OP. Cobriu o corpo, malandro. Levou. Levamos mais quanto nessas aí, ó. 5 barra 0, mano. Porque o time não deixou eu morrer ainda pra melhorar. Tranquilo, né, mano? Jogar de Blackbird. Pois é, amigo. Bom, manos, então estamos aqui de volta. A única diferença é que agora tem o Stereidrizzy. Mas... Mas é mais uma rodadinha. A única diferença não, né, mano? A melhor diferença do mundo. Não, não muda nada. Vocês não estão aí jogando comigo. Vocês estão só aí falando mesmo. Você não quis jogar com a gente. É, então chama a gente. Não, eu tô aqui ocupado. Os caras tão levando aqui o vídeo a sério, entendeu? Não é um vídeo de zoeirinha, de meme. É um vídeo sério. É um vídeo clássico. É um vídeo clássico. É um vídeo clássico. É um vídeo clássico. Porque o negócio aqui é estragar o jogo. E se no rush da minhoca com o Blackbird que você fica invencível, Patioca? O rush da minhoca você não fica invencível, não. Fica? Fica de Blackbird. Você fica, cara. Dá a linha reta assim, ó. Ninguém come seu cu. Quer dizer, o cu come. Você não come de frente. Quer dizer, o cu em si, né? O cu tá propenso a levar tiro ali. Galera, esse mapa aqui é muito legal fazer isso. Se tiver no deck de cima, você pode pegar lá daquela clarabóia e pança. A merda aqui é só tomar uma marotada, né? Isso é embaçado aqui nesse mapa. A gente vai agachar aqui, ó. Pra não ficar exposto. A gente quebrou aqui o primeiro. A galera já quebrou aqui. Tô com medo da esquerdinha. Da esquerdinha. Ó, já dá pra plantar essa porra, velho. Como já dá pra plantar, a gente vai só tentar dar cover. Vamos ver, ó. Vamos cobrir aquela... Opa, tô levando tiro, nem sei da onde. Tem que dar o cover aqui. Calma, tem brother ali daquele lado. A gente vai cobrir esse. Demotivador não está mais sobre a sua quadra. Municionando o cargo de demolição. Porra, olha. As caras per... Beleza. Deu. Dei a cara. Não fiz nada nessa rodada. Enfim. Rapaz, eu pegava as rodadinhas seguidas aí. Aí eu pegava um last kill cut. Deixa eu ver se o cara chegou a acertar uma escura. Acertou. Escura salvou a vida. Vocês viram que o crunch nem a mira nem um segundo, né? Esse é o esquema do Blackbird. Tem mais uma rodadinha de atacar. Olha só que coincidência. Vamos ver se eu consigo pegar o Blackbird de cara aqui, ó. Beleza. Mais uma rodadinha de Blackbird ainda de bônus que já emendou aqui. Vamos ver se a gente consegue emendar bem nessa aqui, né? Nessa última tech foi tranquila, mas eu não fiz nada. Meu time que levou tudo. Ô, Drizin. Oi. Tá jogando do quê? De Blackbird, de Valkyrie ou Neon Doce? Eu tô indo de... De Twitch. Você tá indo de Twitch. Aí na defesa eu uso a Valkyrie. Ô, nossa, eu tô matando muito de Valkyrie, mano. Que bicho forte da porra, meu Deus do céu. Nossa senhora. O Blackbird, eles deixaram lento, mano. A gente teve mais um update depois que saiu a DLC. Tipo, de uns dois dias pra cá ele tá muito lento quando você tá no bagulho. Não, acho que é porque você acostumou com os personagens rápidos, né? Não, mas quando a gente começou a jogar com ele, eu não achava ele lento assim. Agora, tipo, eu tenho que ficar tirando o Shield toda hora. É, tem que tirar o Shield o tempo inteiro, porque com o Shield você fica um idiota, né? Pô, eu peguei Cozinha de novo, queria que eu peguei em cima. Em cima fica muito legal. Pô, esse vídeo do Log ficou muito bom, né, mano? Ficou muito bom o vídeo do Log. Se vocês ouviram o vídeo do Log, vai lá ver. Mano, e tem uma molecada falando que foi combinado, mano. Não foi combinado aquela... Quer dizer, combinaram comigo, mas a gente não combinou com o Jato que foi trilhada. É, então, a gente combinou com o Patife antes, por exemplo, eu combinei com ele. Falei, olha, a hora que eu bater no teu ombro, você levanta. Eles podem ver que na hora que ele bateu, eu nem tiro a venda, eu só levanto. Mas é só isso que é combinado. O Razueira mesmo não foi. A hora que você arranca a TV, Drizzy, é a melhor cena do mundo. Eu lembro que na hora que você fez aquilo, eu ria. Absurdo. Absurdo. Eu não conseguia parar de rir. Cara, tá ali dentro, ó. Ó, os caras todos tentando marotar ali, ó. Até a Valkyrie tentando marotar. Mano, eu já meti uma kill de Valkyrie. Fabio, nas costas, Fabio, nas costas, Fabio, nas costas. Subi na escada. Tentei fazer a call ainda, mas não deu. Pior que eu acertei o cara e não matei ele. Eu vou tomar marotada, certeza, mano. Ai, que merda. Vou me movimentar, senão eu vou tomar no meu rabo. Nossa, ele tá muito lento mesmo. Tô me arriscando aqui, tô dando peito. Só porque eu tô sem visão. Beleza, levei um aqui naquele esqueminha e eu tomei tiro porque eu tava em pé, né, jovem? Se eu tivesse deitadinho ali, teria me salvo dessa. Tá, eles vão tentar dar a volta ali ainda. Ele vai tentar subir no predinho. Vamos ver se eu consigo. Ai, ai, C4. Levei mais um, levei mais um tontão. Boa, garoto. Deixa o C4 ali. Não sei não, caralho. C4 é do cara. Do cara que eu matei. Como assim, filho? Tô levando tudo aqui. Caralho, eu tô sofrendo. Pior que a gente tá sendo desativador, velho. Fui avistado. Fuck. Ai, aqui tem aquela portinha do inferno ali. Eu vou tentar dar a volta. Manos. Ai, eu tô indo tão bem. Não vai ser legal morrer agora. Ah, eu morri. Nem vi da onde. Nem vi, malandro. Porra, mas foi lindo. Ah, o cara de onde me pegou? Filha da puta. Malandríssimo. Bom, galera. Assim a gente termina o guia de Blackbeard. Logo menos vai ter guia de Valkyrie também. A gente tá tudo encaminhado. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem mais guias, deixe seu joinha. E comente aí qual o próximo operador que vocês querem guia. Um beijo na bundinha. Até a próxima. Montagne vai ser difícil. Montagne vai ser foda. Valkyrie já tá quase pronto. Adeus. Fui.